Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística e eu queria começar a dar uma olhada nesse episódio aqui naquela parte da energia wireless né que é o mod que a gente instalou aqui para a gente começar a ver como é que ele funciona eu ainda não mexi nele por fora mas eu já vi aqui que a gente precisa de aço né então a bateria wireless e aí tem o esse aqui é o que recebe né o sinal esse aqui é o que transmite o sinal a gente precisa de pelo menos 400 de pelo menos 400 de aço para começar então vamos começar já indo atrás desse aço para ter a primeira coisa que a gente precisa é do forninho né a Giovana aqui diferença pesada hein Eita essa foi foi longe agora forninho da Giovana aqui eu vou vou deixar ele produzindo a gente não precisa de muito mas eu vou colocar aqui ó vou colocar para produzir 50 vai 50 e colocar em prioridade 9 a gente produzir carbono refinado e atrás de carvão agora tem bastante carvão pelo mapa tá principalmente quando você libera a parte de baixo aqui do mapa muito carvão disponível só que tá meio ruim aqui né tem aqui tá mais fácil eu vou passar esse carvão aqui eu não queria atravessar para lá por aqui mas tem bastante carvão desse lado eu posso ir por aqui aqui tem até oxigênio tá para entrar por aqui dois de altura e aqui mais dois de altura tava tudo isso aqui ó em três tava mais um aqui e ainda liberam as pimenta coquinha ali de brinde aí tá bom né deixa eu dar uma olhada como é que tá minha pisa e tá beleza já já a gente vai entrar na parte da decoração quase finalizando ali a parte da refinaria de oxílito e a forja molecular e peraí porque que não tem acesso aqui dois de altura dois de altura aqui tem três ó vou colocar prioridade um pouco mais alta aqui é fora isso a gente precisa de ferro eu tô produzindo ferro já também tem ferro também nesse mapa no mapa inicial né tem ferro já in natura né aqui tem aqui inclusive eu tô vacilando aqui tô e descavar logo esse ferro aqui já para ficar disponível mais mais aqui um pouquinho mais é 200 kg só então deixa ali aqui tá desativado tá desativado também que eu não vou ir no segundo mapa não agora pelo menos né e eu preciso começar a dar uma ajeitada nessa parte aqui da e das frutas aqui ó dos frutos né separar isso aqui por salas eu tenho aqui de tamanho total 55 55 às vezes cinco salas e 10 e é pouco porque porque eu preciso de dois de altura para a estação e aí eu preciso aí seria três eu precisaria de mais 15 e o 9 e o 9 vai ficar desse tamanho assim ó quase nada não é e 55 e a metade quanto é que vai dar aqui 5 26 27 tá mais ou menos aqui ó e assim assim é 27 52 104 96 é aqui ó e a estufa e aqui ó a primeira estufa vai ser aqui nessa parte e as duas portinhas aqui ó e outra aqui e fechar essa parte beleza e abrir aqui e tá a produção do aço aí tá o forno rolando ali já hein e tem 200 kg aí eu preciso também de cal e eu tô produzindo eu acho então já tem um pouquinho de cal já deve ter o suficiente já para fazer o aço peraí aço ilimitado vou tirar os outros para agilizar o processo do aço e boa eu esqueci de fazer uma automação aqui entre essas duas né para quando uma tiver sendo utilizada a outra não e aí eu ia colocar uma placa de pressão é quando tiver com a placa de pressão desabilita uma e aí não dá para fazer um negócio vamos tentar aqui para aí o problema é que pode ficar o tempo inteiro usando uma só né é desse jeito tá então bem já estão indo bem quanto eu tenho de vidro já será que o pessoal gosta de automação né vamos fazer aqui alguma coisa aqui deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa aqui enquanto eles vão fabricando o bloco aqui tá e aqui já tenho já a placa de pressão ah legal não tem a placa de pressão ainda beleza depois eu faço ok vou ter trem de aço já já dá para começar a alergia acaba primeiro refinaria peraí que eu não vi quanto eu tenho de vidro mas já deve ter o suficiente já uma tonelada é por enquanto até a placa de pressão deixa eu deixar desabilitar isso aqui agora produz o fósforo na 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 refinaria sabia não interessante né fosforito deve ser fosforito que entra né fosforito cem quilos e faz cem quilos de fósforo legal então vamos lá já devo ter aqui o material a bateria custa 400 dias esse aqui é o que envia sander então vamos colocar ele aqui e como é que isso aqui funciona agora fiquei bem curioso colocar quanto será que ele recebe de energia eita até quebrado o fio aqui eu nem vi quanto será que ele recebe de energia é para poder enviar porque pode ser que tenha um limite né não vi na descrição deixa eu vou desconstruir isso aqui rapidinho deixa eu dar uma olhada na descrição é o que envia é enviado na quantidade especificada 500 o td online tá conectado stand by amarelo conectada mas tá aguardando a transferência e aí ele só transfere para baterias não peraí será que é isso não já já a gente vai saber tenta ficar vamos ver isso aqui canal 1 beleza dá para transferir de 5 em 5 kilowatts 10 watts a 5 kilowatts quilowatts né speed transfer isso aqui é para se tiver a bateria eu posso colocar a porcentagem de automação tá então aquele ali vai enviar eu vou fazer o que vai receber ele tem 2 de altura né colocar ele aqui no meio do lugar dessa bateria aqui esse é o que recebe e aí eu vou conectar essa energia aqui ó 1 1 e assim eu preciso de mais um desse aqui estou virando tudo em cima e aqui tá canal 1 beleza esse aqui agora filho filho idade 10 nessa aí tá depois eu tenho que conectar isso da energia e eu preciso começar a conectar os transformadores daqui a pouco né deixa eu só ok recebe do canal 1 transfere de 5 em 5 dá para usar isso aqui como como transformador né isso aqui se eu colocar para para 2 kilowatts eu posso transferir direto dele para uma sala sem precisar levar o fio até lá é bem apelão isso aqui né tá ele tá ativado tô entendendo aqui e agora conecta aqui canal 1 só funciona com bateria wireless sistema tem que ter os três para funcionar faz muito sentido assim né mesmo canal não tá recebendo nada de energia tá marcado aqui ó aqui ó tá do canal 1 0 e 0 a vamos colocar uma bateria aqui para ver então aposta já dá para construir eu fiquei curioso eita bateria gigante bem curioso agora a base inteira está sem energia? não ele está marcando como está enviando 4.750 watts as baterias estão sendo drenadas não precisa de energia amarelo está em stand-by conectado ao canal 1 armazena 40 status online perde 800 joules opa está carregando carregou é isso preciso da bateria para funcionar eu acho que eu estou consumindo mais do que eu não está recebendo não não tem nenhuma animação pressionando a porcentagem necessária para encher ou retirar as baterias wireless ele não liga tem automação mas não quer dizer nada não está carregando porque senão as baterias estariam esvaziando essa descarga aqui é a descarga normal das baterias ah está carregando sim eu vi carregando está carregando sim conecta aqui tinha com coisa nova é complicado olha lá ele dá uma piscadinha verde olha lá está carregando está carregando esse aqui envia para a bateria e a bateria envia para esse aqui só que esse aqui não dá o piscadinha verde olha lá ele funciona ele não está mudando a animação olha lá mas ele dá a piscadinha de que está funcionando beleza isso vai evitar que a gente passe cabos de alta tensão até lá em cima então isso permite que eu tire as baterias da ponta monta, desmonta monta e coloque portas e aí não vai passar a decoração para fora a decoração vermelha aqui e aqui agora eu preciso começar a conectar isso nos sistemas né preciso fazer nossa senhora está muito zoado isso aqui tá vamos lá fazer vamos fazer direito aqui é tudo isso aqui não tem material suficiente para fazer direito conecta tudo isso aqui também também não existe mais vem aqui estou gostando desse negócio de energia wireless já curti já só de você não ter que ficar passando os cabos de alta tensão por dentro tá agora vamos lá prioridade 10 para estirar logo esses fios vou ficar até amanhã aí brincando tirar a maioria já fazer a limpa ver mano ficou mais alguém aqui nós temos aqui quem nós temos aqui de bom né temos força de cozinhar medicamento e força 11 de pecuária mas não escava não por enquanto me dá esse churrasco aí 10 duplicantes aí tiraram tudo então agora que está tudo ligado na mesma rede eu posso eu posso começar a puxar os fios então aqui cabo aqui posso conectar ele já aqui embaixo as duas baterias eu vou retirar ponta e de ponta eu posso ligar mais aqui aqui deu 500 né mais 120 posso deixar isso aqui também conectado aqui e nessa bomba aqui também nossa vai metal refinado demais isso aí nossa consegui prender a lagarta aqui dentro eu tenho que colocar aqui pelo menos um ponto de soltura e a estação de tamanho com essa sala 96 perfeito então aqui vai uma estação de agricultura ponto de soltura esse ponto de soltura vai sair então o próximo 96 está aqui e aí sobra um espacinho na frente para fazer alguma outra coisa está aqui é que eu posso colocar o material para ser carregado né então vai vai eu ia trocar esses blocos também né estranho assim claro que vocês estão presos é óbvio e aqui fala aqui cola aqui continua distribuindo nossa malha energética aqui então para cá eu posso puxar na verdade é melhor puxar a linha reta aqui porque ali eu posso colocar um alto coletor já para começar a automatizar essa cozinha aqui né meu Deus o que eu fiz aqui beleza beleza então estão ociosos vai aqui aí aqui vai ser lagarta só né máximo uma uma criatura lagarta ou a larva larva da lagarta tanto faz prioridade nove copiar essas computações para cá e essa área aqui remover e aqui eu vou começar a estocar o enxofre pelo menos começar com o armazenador eu já mando eles ir trabalhando tirar isso aqui tá chegando energia lá eu vou mudar essa eu já vou mudar essa célula agora já mano já demorei acho que para mudar ela já de lugar desmontar ela aqui começar a destravar esse troço já tem água suficiente será que para espalhar mais esse pedacinho dois alerta amarelo beleza é que eu vou continuar separando energia deixa eu só mandar trazer para cá enxofre meu Deus onde é que está o enxofre agora enxofre não é agricultura não é compostável perso faz enxofre para cá e aqui a gente vai começar fazer a parte da logística olha só a logística na base da logística quem diria então vai com aqui para eles dividirem o mesmo com aqui vou colocar esse aqui aqui ele também divide com o de lá só precisa de dois pontos de recolha precisa desse aqui para pegar né o enxofre boa energia ela pode vir desse cabo aqui a transferência wise está 100% aqui só que eu acho que o limite está muito alto só que ele está ele está piscando verde agora é aqui então quando as baterias chegarem 20% vamos ver eu estou perdendo toda aquela energia lá então não faz sentido não é que eu estou usando não é energia solar então tipo deixa 100% deixa o troço funcionando seca aí beleza temos energia wireless só falta continuar aqui com o processo de acertar isso aqui antes do final do episódio vamos tirar esse sensor daqui minha dúvida aqui é será que se eu então a água em cima tem o suficiente agora embaixo que é a dúvida desconstruir o bloco de baixo primeiro para essa água poluída vir para cá depois desconstruir esse outro aqui tem que fazer isso aqui para essa água escorrer primeiro para lá depois eu abrir em cima se eu abrir em cima primeiro a água vai estar mais pesada que ela vai entrar e vai travar essa água poluída aqui tem água poluída só embaixo noca esse sistema aqui desconstruir aqui eu tenho que tirar esse supercomputador daqui senão eu não consigo fazer isso aqui depois eu ponho ele de volta dá mais um cabo condutivo pode ser de cobre que eu vou ter bastante pode ser aqui né tem problema 10 watts aqui 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 sendo poluída é perigoso aqui bem perigoso inclusive deixa eu ver coloca aqui sai copia pra cá não tem água né por isso que não tá a bomba aqui ela tá sem água ainda dá pra voltar a fabricar cobre já na verdade eu não tenho carvão não tem mais porque eu ter isso aqui porque agora eu posso usar a energia do grid vamos pegar mais 2 kilowatts aqui watts nem ferrando eu vou usar esse tungsten esse aqui liga aqui sobra ainda né sobra alguns watts para ligar o filtro senão vou ficar sem água vai travar meu banheiro olha lá já travou então rápido liga aqui também para voltar a produzir ó o fujênio aqui já tá feito então posso tirar voltou beleza voltou a puxar água voltou a filtrar a água eu quebrei o cano aqui cabeção a piscinona que eu tô fazendo aqui quebrando todos os blocos de sal vem lá meu Deus do céu olha o tamanho desse chapéu 10 de pecuária grelhar dedo verde braço de lá de trajes é um bom duplicante o fobia tem interesse em ciência agricultura e atlético já vem com engenharia elétrica nossa é um duplicante muito bom mesmo tá peraí liga aqui o cano de volta para não parar a produção faltou conectar alguma coisa na energia acho que a bomba lá de baixo né é mas vai ficar caro levar a energia vai ficar caro tá beleza deu uma travadinha aqui na minha bomba na minha célula quer dizer a ela um pouco de hidrogênio aqui desmontar ela e tirar esse hidrogênio daqui para eu tirar esse hidrogênio daqui eu preciso tentar deletar ele no bloco aqui vamos pegar esse duplicante aqui para quem é que vai ser para a gente finalizar o episódio vai ser o Cristiano quer ver? tem Cristiano Pavani seja bem-vindo Cristiano obrigado um cara bem versátil na base o Renato já pode decorar nível 2 Persephone não cadê ele? depois a gente vê os outros por enquanto é o Cristiano negócio aqui ele vai para a parte de vitragem então vamos pôr ele no suprir aqui para dar o chapéu de engenharia elétrica para ele perfeito beleza elas travaram todas desconstruir e construir de novo se vê no próximo episódio valeu temos energia wireless falou a feel it in way to for Legenda por Sônia Ruberti